Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aos 20 minutos desse primeiro tempo O estreante André Lima marca 1 São Paulo, 0 Vasco Jogada de Dagoberto com o Richardson O cruzamento matador o André Lima Do jeito que veio, tocou na bola um bonito gol É o cartão de visita do André Lima 1 São Paulo, 0 Vasco Antônio Lopes orientando seus jogadores Para a cobrança vem Jorge Wagner Sempre na bola perigosa, sempre na bola aérea Gol Do São Paulo André Lima de novo Aos 40 minutos desse primeiro tempo A bola parada com o Jorge Wagner do São Paulo É perigosa, você vê de novo André Lima foi no terceiro andar de cabeça Marca o segundo dele O segundo do São Paulo no Morumbi Subiu bem o André Lima Toda a apreensão do goleiro Thiago Arbitrata e autoriza Para a cobrança vem o Rogério Ceni Ele bateu embaixo Gol Do São Paulo Rogério Ceni O goleiro artilheiro marca Aos 24 minutos desse segundo tempo Por todos os ângulos para você Rogério Ceni Canto esquerdo do Thiago O Thiago que também é um bom cobrador de faltas A bola do Richarlison chega no Jorge Wagner Para o Júnior Do jeito que veio Tocar a bola por dentro O Aloysio está sendo seguro pela camisa E agora lá para o marca Pênalti Em cima do Aloysio O pênalti Do zagueiro Jorge Luiz No primeiro lance Eu já Cantei pênalti Vamos ver se foi Nesse lance aí Aí no segundo lance Nós já tivemos O primeiro lance Ou melhor o segundo lance É para mais uma cobrança De pênalti Rogério Ceni Toma pouca distância Gol Do São Paulo Rogério Ceni O goleiro artilheiro Marca mais um gol No clássico Mais um gol do campeonato brasileiro Com muita categoria O Rogério Ceni Esperou A definição do Thiago Tocou no canto esquerdo Do goleiro Que foi para o canto direito Marca mais um gol Música 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 Legenda Adriana Zanotto